Fala aí pessoal, beleza? Então, já sabe, se inscreva aí no canal, curta esse vídeo, ajude a compartilhar com outras pessoas, deixe aqui também os seus comentários, o que você acha, você concorda, você discorda, qual a tua opinião com relação a esse tema, então eu quero saber, aqui os comentários dos meus vídeos é uma área de debate, então tem muita gente que só quer saber de xingar, de ofender e tal, ok, faz parte, aqui todo mundo é bem-vindo, mas eu quero comentários construtivos, então tipo, se possível, diz aí a tua opinião de maneira construtiva. Mas então bora lá, o que tem de errado com o Brasil? Então, uma das coisas que eu acho que tem de errado, não só aqui, mas também na sociedade ocidental como um todo, é que por muito tempo, as pessoas que tinham controle da mídia, que tinham plataformas de rádio e tal, essas plataformas de comunicação, que antigamente era algo apenas centrado em um grupo pequeno de pessoas, então apenas essa pequena parcela, a grande mídia, é que detinha o controle da comunicação, tinha um poder da comunicação e de passar notícias. Então, o que eu vejo é que por muito tempo, as pessoas que controlaram isso, eram pessoas assim, com ideias erradas, então tipo, com tendências à esquerda e ladeira abaixo, tá ligado? Então, por muito tempo, pessoas assim, elas controlaram a comunicação e daí aos poucos elas foram fazendo lavagem cerebral nas pessoas, então tipo, é algo de décadas, é de décadas isso. Então tipo, desde os anos 70, vem tipo, só numa crescente essa lavagem cerebral aos poucos, né? Essas ideias progressistas, coisas bem assim, tipo, ah não, porque tal coisa é natural, isso aqui é normal. Então, umas coisas assim que nos últimos anos foi se tornando cada vez mais imbecil e tipo, literalmente, umas ideias retardadas que foram só piorando. Então, por muito tempo, as pessoas que eram contra isso, elas ficaram caladas. Então tipo, elas não perdiam tempo batendo boca com isso, porque tipo, cara, é algo tão imbecil, é tão idiota que eu não quero nem gastar minha saliva, ter dor de cabeça pra ficar discutindo com uma pessoa assim, né? Então, essas pessoas, elas foram ganhando voz, foram ganhando microfone, né? As pessoas com ideias idiotas e foi tipo, disseminando, plantando, espalhando isso, tipo, na sociedade como um todo. Então tipo, foi um câncer se espalhando assim. E daí, só agora, de uns tempos pra cá, graças à internet principalmente, ou seja, algo muito recente, de uns 10, 12 anos assim, no máximo, é que tem acontecido de pessoas estarem, tipo, falando mais, expondo mais e sendo contra esse tanto de imbecilidade. Então, estamos usando as redes sociais, estamos usando a internet pra disseminar as ideias corretas. Então, ideias melhores que realmente vai levar uma sociedade a se desenvolver. Então, bem recentemente, eu tenho visto algumas pessoas comentando comigo que eu tô falando muito sobre política nos meus vídeos, né? Então, quando eu tava postando os meus vídeos no Instagram, ah, você tá falando muito de política. E eu reparei que, tipo, os números de visualizações, eles foram meio que diminuindo, tá ligado? E eu fui percebendo isso e algumas pessoas comentaram, ah, você tá falando só de política e tal, tipo, coisa chata, que ninguém quer ficar falando disso, né? Então, isso é um tema chato que ninguém quer falar a respeito. Então, aí que tá. Por muito tempo, as pessoas, elas disseram, tipo, ah, eu não quero falar de política e tal, porque política e religião não se discutem, né? Então, tipo, tem esse ditado no Brasil que é algo absurdamente estúpido, totalmente sem noção. Então, justamente o fato de muitas pessoas não se apresentarem ao debate, à discussão, então, tipo, claro, aquela discussão saudável, né? Mas nem sempre é isso que acontece. As pessoas, tipo, ficam batendo boca e querendo uma ser mais certa que a outra, tá ligado? Leva pro pessoal e não pro intelectual. E daí, tipo, justamente por essas pessoas se calarem e as pessoas no Brasil não quererem discutir sobre política e outras questões, justamente por causa desse silenciamento, é que as pessoas com ideias estúpidas, elas controlaram e tomaram conta, tá ligado? Então, tipo, isso é algo que vem desde lá atrás. E pra me defender contra esses comentários de que eu só tô falando de política, muito do contrário, eu tô falando de liberdade, tô falando de ideias libertárias, ideias de, tipo, libertação econômica, então, tipo, conhecimento econômico, conhecimento financeiro. Então, muito do contrário, eu sou contra a política. Eu venho estudando nos últimos anos e aprendendo bastante e conseguindo abrir os meus olhos pra enxergar que a política, ela é a raiz de todos os problemas, ela não é a solução. Então, tipo, ela cria problemas e depois se apresenta como a solução. Se você cortar a política, tipo, pela raiz, as pessoas, elas terão mais liberdade, a economia vai ter mais liberdade, então, automaticamente, naturalmente, a sociedade vai crescer, vai se desenvolver, vai se modernizar, vai ter mais concorrência, vai ter mais opções, a qualidade de vida, ela vai aumentar. Então, é justamente o fato de muitas pessoas não serem abertas pra discutir essas questões é que a gente se tornou uma sociedade tão burra, tão ignorante e tão estúpida.